É, mas o Réveillon para quem quis exibir altas potências de som pelas ruas do Balneário Pontal não foi igual a anos anteriores. A Polícia Militar junto com o setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente fizeram uma vigilância intensa para impedir esta prática. Durante todo o final de semana que marcou a virada de 2011 para 2012, carros de som ficaram proibidos de circular por Pontal do Ipiranga. A decisão foi tomada pela Associação de Moradores do Balneário a fim de evitar desconforto e reclamações por parte de moradores e de turistas. Muitas reclamações de pessoas, quem vem para cá para curtir o verão, ficar na sua casa, aí chega aí, o cara põe um som na porta deles e incomoda. Nos outros Balneários, está proibido já carro de som há vários anos. Aqui também, pelo juiz, já era para estar proibido, mas nós entramos numa parceria Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Moradores, Polícia Militar, com uma certa tolerância. Mas desde que nós destinamos um local para eles, colocar o som deles lá e tal, agora nas avenidas aí onde tem comércio, praça, que está incomodando, a tolerância vai ser zero. O único local do Balneário de Pontal do Ipiranga onde pode ter carros de som é aqui, nesta área da 2ª avenida. Mas o que se pode constatar é que neste local não há nenhum carro de som. Pelo visto, os proprietários dos veículos equipados gostam mesmo é de circular pelo Balneário com o som no volume máximo. Segundo o presidente da Associação de Moradores do Balneário, o desrespeito à proibição implica em advertência aos proprietários e até na apreensão dos veículos equipados com som. A polícia está orientada aí, não é chegar, prender e tal e tal, mas vamos lá, tem uma reclamação. Vamos lá pedir, gente, amasse o som, colabore com o vizinho do lado, né, que ninguém é obrigado a ficar ouvindo o que o outro quer. Agora, se persistir, o veículo pode ser recolhido lá e ser liberado na segunda-feira. A gente quer que seja um tranquilo. Mesmo com a proibição, a poluição sonora foi inevitável. Logo pela manhã, na véspera do Réveillon, o cabo Barros da Polícia Militar informou que já havia ligações de pessoas reclamando de carros de som. E eles estavam por todos os lados, nos quintais das casas, nas principais avenidas e à beira-mar.